O menor preço de sofá eu achei na lojas Casas Bahia e estou trazendo aqui no canal para você estar conferindo, atendendo a pedido que recebemos aqui, beleza? Seja muito bem-vindo e se você for novo por aqui e ainda não me conhece, eu sou o Cristiano Nascimento, eu espero que esteja tudo bem com você e com toda a sua família e se você estiver passando por alguma luta, não se preocupe, se acalme, tenha paciência porque tudo nessa vida passa, beleza? Então vamos lá conferir os preços. Sofá 3 lugares em tecido suede, grafite, está por R$ 652,99 ou em até 10x de R$ 65,30 sem juros. Sofá 3 lugares em tecido suede, estava por R$ 799 e agora está por R$ 759,05 ou em até 10x de R$ 75,90 sem juros. Sofá 3 lugares em tecido suede, com acento retrátil, encosto reclinável em tecido veludo, estava por R$ 1.099 e agora está por R$ 996,55 ou em até 10x de R$ 99,66 sem juros. Sofá 3 lugares em tecido suede, com acento retrátil, encosto reclinável por R$ 1.299,99 ou em até 10x de R$ 130,00 sem juros. Deixe no comentário o seu nome e a cidade que você está nos assistindo Sofá 3 lugares, Linoforte e Larissa em tecido suede De R$ 1.349,00 por R$ 1.134,99 Ou em até 10 vezes de R$ 113,50 sem juros Uma economia de R$ 214,00 Sofá 3 lugares com assento retrátil em custo reclinável em tecido suede Que estava por R$ 949,00 e agora está por R$ 806,55 Ou em até 10 vezes de R$ 80,66 sem juros Uma economia de R$ 142,45 Sofá 3 lugares por apenas R$ 750,99 Também divide em 10 vezes e fica a parcela de R$ 75,10 Sofá 2 lugares, Master Roma em tecido suede veludo Estava por R$ 660,00 e agora está por R$ 627,00 Ou em 10 vezes de R$ 62,70 sem juros Sofá 2 lugares, Larissa Linoforte Que está por R$ 897,99 Ou em até 10 vezes de R$ 89,80 sem juros Sofá 2 lugares, Duque em veludo Que está por R$ 684,00 ou em até 10 vezes de R$ 68,40 sem juros Sofá 2 lugares por R$ 319,00 ou em até 5 vezes de R$ 63,80 sem juros E o sofá 2 lugares em tecido gobelin Que estava por R$ 650,00 e agora está por R$ 617,50 Ou em até 10 vezes de R$ 61,75 sem juros Sofá 2 lugares, Cordoba em tecido suede por R$ 599,90 Ou em até 10 vezes de R$ 59,99 sem juros É isso pessoal, esses são os achados de sofá da Lojas Casas Bahia Tá certo? E se você gostou do vídeo, deixa seu like Deixa também o seu comentário Qual oferta você quer ver no próximo vídeo Que eu vou estar pesquisando para você Nas melhores lojas, somente lojas confiáveis E trazendo aqui no canal para você estar conferindo Pessoal, muito obrigado por ter ficado até aqui conosco Assistindo esse vídeo, tá certo? E deixe algum tipo de ação Ou um like, ou um comentário Ou ative o sininho para receber os novos vídeos Pois o YouTube só está entregando Para quem faz algum tipo de ação Então é isso pessoal Tenha um dia excelente Não importa a hora que você está assistindo esse vídeo Você é mais do que vencedor, tá certo? Então muito obrigado Fica com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau